E eu vejo a TV presente aqui hoje na galeria do Banco do Brasil em Nova York na exposição Kingdoms do Ivi Goulart e da Júnia Flávia da Fonseca e a gente conversa aqui com a Iula Rocha que trabalha no SBT presenciando aqui, prestigiando essa apresentação aqui do Ivi e da Júnia. Fala pra gente, Iula, como é que está a exposição? A exposição é super bonita, eu sou um pouco suspeita porque o Ivi é também meu parceiro por trás das câmeras, ele tem feito muitas das minhas imagens e grande parte dessas fotos ele já tinha me contado, mas é a primeira vez que eu vejo esse trabalho impresso, ele me contou os bastidores dessas fotos, onde elas foram tiradas, em que situação e o que elas representam. Então ver as fotos impressas é só o resultado da sensibilidade desse fotógrafo que está aqui, né? Só você parar pra ver e entender um pouquinho do que é o Ivi, o trabalho do Ivi, que eu tanto gosto. Teve alguma que chamou mais a sua atenção, Iula? Eu acho que na verdade as três, né? Eu acho essa foto incrível porque um coco brotar de uma pedra é o impensável da natureza, isso é a força da natureza que mostra, achei muito bacana. Mas ele já havia me falado do passarinho, ele tem o maior carinho por essa foto, ele tinha me falado do passarinho impresso na janela, quer dizer, o passarinho voou contra essa janela, né? E ficou a impressão desse pássaro na janela. E aquela foto que é de Belo Horizonte, ele me contou também, do centro de BH, que tem o passarinho que morreu e alguém deixou esse bilhete em respeito à natureza. Então também a sensibilidade de quem deixou, a sensibilidade do Ivi de ter parado pra fotografar essa cena. Então, na verdade, eu gosto das três imagens. Iula, vamos falar um pouquinho aqui no seu trabalho como repórter do SBT, cheia de atividades. A gente vê cada dia você num país diferente, numa cidade diferente. Como é que está o ritmo das gravações? Intenso, sempre. Eu estou aqui em Nova Iorque, sou correspondente do SBT há nove anos já. E, assim, cumpro uma agenda grande de matérias que a gente chama de matérias factuais, que são aquelas notícias que estão acontecendo no momento, mas também produzo as séries especiais. Então, tem uma novidade que vai sair do forno agora. Eu e o Ivi acabamos de voltar da Califórnia. A gente cobriu a situação da seca lá, que está muito severa. E vamos traçar aí um paralelo com a seca que o Brasil também tem enfrentado. E a gente vai mostrar isso para o nosso telespectador. Mas, cada dia, um dia, se amanhã acontecer uma coisa nova, eu vou estar na rua para trazer essas informações para os nossos telespectadores no Brasil. Iula, muito obrigada pela participação aqui no Beijo TV. Parabéns pelo trabalho que você faz com o Ivi. Parabéns, Ivi, também pelas imagens que você está trazendo para a gente. E sucesso sempre para você. Muito obrigada. Obrigada pela entrevista também. Prazer. Legenda Adriana Zanotto